Olá meninas, como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Ursula Andres e hoje eu vim com um vídeo bem legal pra vocês. Eu e mais duas amigas resolvemos nos juntar pra gravar um especial de Natal pra vocês. Hoje a gente vai mostrar um vídeo pra vocês de DIY, de Faça Você Mesma. E o meu vídeo hoje é ensinando a fazer um potinho que você pode usar como decoração na sua casa ou para dar de presente. E as duas amigas que vão participar comigo desse especial é a Luana Viana e a Jéssica Dantas. Então se vocês quiserem conferir também o DIY que elas vão fazer em especial de Natal, eu vou deixar o link delas aqui embaixo no box de informações pra vocês conferirem o passo a passo também. Então meninas, o meu vídeo de hoje, o meu Faça Você Mesma é muito fofo, muito econômico e tipo, gente, é muito prático de fazer. Eu vou ensinar pra vocês a fazerem esse pequeno baleiro aqui com a arvorezinha aqui, super fofo, gente. E além de lindo, fica muito fofo pra você dar de presente ou pra decorar a sua casa. E é muito barato pra fazer. Provavelmente você vai ter quase tudo na sua casa. Então, gente, se vocês quiserem aprender como fazer esse baleiro lindo pra decorar ou fazer de presente, é só continuar assistindo o vídeo. Então vem comigo, eu ensino o passo a passo bem direitinho pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintal FIGGIE PUDDING 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 Legenda Adriana Zanotto We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us... Então é isso, princesas! Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, de comentar dando sua opinião aqui embaixo, de se inscrever no canal se não for inscrito e, claro, de passar no blog. É o www.pinkoomafashion.com Então é isso, lindonas! Não deixem de conferir os vídeos das minhas amigas, da Luana e da Jéssica. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. E depois eu quero vocês aqui pra ver meus próximos vídeos. Vai ter vários vídeos em especial de Natal e a gente também vai continuar com a programação normal aqui do canal. Então é isso, lindonas! Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui agora. Um super beijo! Fiquem com Deus! Até a próxima e bye!